Música Apresentamos o Mamute Kayak Fishing, agora com o revolucionário Pedal New Force, o combo perfeito para pescadores que exigem o melhor. Venha comigo sentir essa emoção. Música Disponível nas cores Gold e Silver, Green Apple, Blue Night e Lima e Preto. O Mamute Kayak Fishing faz parte da nova linha de caiaques com pedal da Brooding Nautica. Com o sistema de pedal 10x1, você ganha uma agilidade e desempenho, tornando realidade o sistema tão aguardado pelos pescadores exigentes. Música Para completar sua experiência de pesca, o Mamute Kayak Fishing oferece a opção de adicionar o Cooler Brooding Nautica, o melhor do Brasil. Disponível nas versões de 15 e 30 litros. É perfeito para manter suas bebidas geladas ou armazenar os peixes do dia. Projetado para garantir estabilidade e controle total, o Mamute Kayak Fishing é a escolha ideal para suas aventuras na pesca. Garanta o seu Mamute Kayak Fishing com pedal New Force. Música Quantidades limitadas. Exclusividade, desempenho e inovação em um só produto. Não perca a oportunidade. Acesse nosso site ou visite a revenda mais próxima e adquira o seu agora mesmo. Música